Quando acordo, tomo meu café da manhã Meio humilde, pão com manteiga e tá tudo ok Chefe estressado, por não conseguir em sua empresa resultado Não jogue em mim, a sua culpa não é minha e de ninguém Agradeço mesmo, assim tu viverá aqui na terra Faço o melhor que eu posso para um dia ir pro céu Tento fazer o bem, que não tem ajuda a pensar no outro Fazer as pazes e a raiva tirar do teu coração Se eu não ser um romântico conquistador parado Ser fiel a ela, pedir sua mão em casamento e ter um filho Agradeço mesmo, assim tu viverá aqui na terra Faço o melhor que eu posso para um dia ir pro céu A gente aprende com a vida e a experiência Não deixe nada pra depois e curte esse dia como fiz Consiga e diga que eu sou feliz Olhe pra esperes, leva-se com batom Beijo, beijo, beijo Agradeço mesmo, assim tu viverá aqui na terra Faço o melhor que eu posso para um dia ir Agradeço mesmo, assim tu viverá aqui na terra Pro céu Pro céu Pro céu Amém.